Hoje o Bart vai arrancar a capinha do notebook dele, que já tá carnicendo, porque ele passou em tudo direto. Como prometido, né? Olha aqui, tá tudo aprovado. Eu prometi que se tivesse aprovado eu ia arrancar o plástico, né? Então vai. Fecha aí. O povo da Nopar vai ficar feliz agora, que eu vou tirar o plástico de noite. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos com o plástico no lugar. Agora é a hora, hein? Eu vou saber como que é debaixo do plástico. Vai cumprir a promessa, vai. Tira logo, filho. Quero jogar aqui no ponto. Vai, eu quero participar também, vai. Beleza! Vai pro lixo isso aqui, pro Bart nunca mais pôr no lugar, pôr rasgar nada. Você nunca mais vai pôr esse troço aí, filho. Gostou, Bart? Foi bom pra você? Nossa, bonito. Muito bem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto